E aí galera, aqui é o Yuri Mamute, eu queria falar dos meus 4 gols na temporada, mas eu elejo o Conto Santos, que foi muito importante, de onde eu estava no banco. O professor Roger me chamou e eu recebi uma bola diagonal direitinho e fui feliz em fazer o gol. Eu acho que esse gol foi mais importante para mim. É o gol do Grêmio! Para fechar a tampa, para fechar a tampa, para encerrar...